Entra aqui e sai aqui, depois que... Não, não, Ivaldo, se diz. Hom. É, eles se combinem. Tem uma cadeira aí, tá a cadeira. Cadeira para massagem. Eles se merecem. É sensacional essa cadeira. Faz massagem na cabeça, faz massagem nas costas, nas pernas. Ouvindo música, tem mais essa. Espera aí um pouquinho. É música conjugada. No intervalo, quando tu dissesse que ia falar sobre a cadeira, surgiu uma pergunta aqui no centro de nós. Primeiro chegado agora. Saber se essa cadeira é heróquica. Se essa cadeira é heróquica. Aí o doutor Paulo Olímpio disse assim, é uma questão de imaginação. Onde é que você compra essa cadeira? Você pode comprar em suaves prestações. Você pode acertar lá com o carro. E vê que chegou a gravata do balde. Lá em Novo Hamburgo, na rua Joaquina Bucco. A gravata do balde não é cor de rosa, da mesma cor do iogurte piá. É! 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 Tem que botar o nome da gravata piá agora. Eu quero saber qual é o cachê. O balde oferece o curso e avisa que a gente pode perder dinheiro. Não entendi. Para que serve o curso, então? Fernanda Chelsea, eu também não sei. O cara não sabe como perder dinheiro. Fernanda, Fernanda, é uma questão de integridade profissional. Não é descapaz de pensar que pelo fato de ações terem um bom negócio, é só botar a mão com o discurso, uma promo cópia, tudo premiado. Não é verdade. Eu tenho reiterado, às vezes, dito e vou enfatizar. Desculpe a... A franquia é a ênfase. Investimento... Não, eu entendi. Investimento, Fernanda, só existe quando houver a presença do risco e a necessidade da maturação. Teu câmera está aqui, ó. Mas está bem. A presença do risco e a necessidade... Maturação. Precisa de maturação. Risco e maturação. Olha que a Lulu está a mil, já está maturando. A propósito, dia 14, agora, próximo, terá uma palestra... Como ganhar dinheiro na bolsa. Não, não. Como perder. Olha aqui, isso aí, se não é estelionato, é burrice. Eu acho que não é estelionato, as pessoas são meio tapadas, sabe? Tapada. E acham... Não, isso é bloqueio mental. Fazer hora de ouvir essa palavra. Tapado. Coisa antiga, né? Eu fico até acabrunhado quando o osso... A palestra que eu faço, eu começo dizendo assim, eu vou vacinar a vocês contra mim. Eu tenho 45 anos de profissão. Só não erro sábado e domingo porque não trabalho. Tem mais um detalhe. Você sabe a definição de experiência? Experiência e a soma dos nossos erros. Deu pra entender? Só não é... É um problema de lisura. Agora, se me derem dinheiro e disserem assim, por três anos eu não quero ver esse dinheiro, eu jogo... Não vou dizer. Não, não vou dizer. Eu aposto... Deixa eu falar agora então aqui. Só um pouquinho, já tá cá. Dá licença que tem um e-mail aqui do senhor André Rosa da Rosa que diz o seguinte. Boa noite a todos. Vem solicitar ao senhor, especial ao representante do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que façam alguma coisa ou pelo menos façam a denúncia quanto à ambulância terapia, Argolo. A prática consiste em colocar todos os pacientes em uma ambulância ou às vezes carros de lotação...